Oi amores, tudo bem? Bom, vim nesse vídeo aqui hoje pra mostrar pra vocês, vou dar uma dica de um achadinho Não é nenhuma receita caseira, mas eu acho que vale super a pena porque não é uma coisa assim cara Eu achei no mercado, na verdade, eu fiquei sabendo por um Instagram Eu vivo pesquisando lá no Instagram por hashtag, sabe? Hashtag dica doméstica, então eu fico sempre lá fuçando pelo Instagram Então eu achei lá, não vou lembrar de quem da pessoa porque eu não tô nem seguindo lá no Instagram Eu fui procurando mesmo, sabe? E achei essa dica muito bacana, que é de uma pastinha, gente Que areia panela que é uma beleza, você não precisa ficar esfregando e tal Ficar acabando com as unhas, esfregando, areando panela Ela é super legal porque tipo, parece que tem uma areiazinha, sabe? Que ajuda a arear E ela é super baratinha essa pasta, eu encontrei ela no mercado Eu comprei no supermercado Guanabara Esse sim só tem o supermercado, só tem aqui no Rio de Janeiro, né? Eu comprei em São Gonçalo Mas deve ter sim em outros mercados, com certeza O nome da pasta é pasta cristal rosa O pessoal conhece ela como pasta rosa E me parece que ela é bem famosinha, sabe? Eu não conhecia, nunca tinha visto E daí eu comprei e aprovei, gente Amei demais, vocês vão ver o resultado Porque eu vou mostrar tudo pra vocês O processo, passando ela É como se fosse um sabão normal, sabe? Uma pasta de sabão normal Mas vocês vão ver que eu vou mostrar tudinho Como vai ficar, o antes, o depois E tenho certeza que vocês vão gostar da dica, tá bom? Então, vem comigo! A embalagem é assim, ó Ela é azul Inconfundível, né? Essa embalagem Pasta cristal rosa O nome dela E dentro, tcharam! Não poderia ser diferente, né? Tinha que ser rosa Tá sujinha assim Porque é por causa do ombril Que secou ali E aí a espessura dela é bem grossinha De uma pasta mesmo Bem consistente E ela tem uma areinha No vídeo não dá pra ver Mas ela tem tipo umas areiazinhas Que ajuda muito pra arear qualquer coisa Então bora lá Vou mostrar tudo Como fica usando essa pasta Vou mostrar o antes e o depois Pra vocês verem como fica, né? Tchau 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 Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? E se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau